Pois é, estamos de volta e agora chegou aquele momento, hein Mari? Chegou, Rude. Chegou o momento mais esperado pelos nossos telespectadores. Gente, pra você que tá aí ansioso desde o início do programa pra saber como a Juliana ficou depois dessa transformação, chegou o momento, meu povo! Chegou a hora! Ó, já tô dando uma olhadinha aqui, ó. Tá bonita. Tá bem diferente daquelas fotos. Coloca aí, produção, as imagens da Juliana do antes, pra gente ir comentando aqui o que foi feito, quais foram os procedimentos que foram feitos na Juliana, pra aí sim a gente mostrar como ela ficou. Deixa eu perguntar, deixa eu pegar o microfone aqui. Tá feliz? Muito. Ansiosa? Também. Pra mostrar pro mundo como você está? Também, ansiosa e nervosa. Quantos anos você tem? Me perdoe a indescrição, mas como jornalista eu tenho uma licença pra fazer isso. Qual é a sua idade? 33 anos. 33 anos. Tá se sentindo mais jovem hoje? Tô. Antes dessa transformação, você olhava no espelho, você se dava a que idade? Ai, uns 36. Mais, mais, isso. E agora? Agora, mais novo. É? Menos de 30. Menos de 30. Tá na casa dos 20 de novo. Isso. Que legal, que legal. Bom, vamos ver o seguinte. Antes da gente virar a Juliana aqui pra mostrar pra você em casa como ela tá, tem um recadinho de outros parceiros que participaram dessa transformação também, né Mari? Exatamente, Ruth. Quero falar aqui da Belay Store, que patrocinou esse look pra Juliana, esse look maravilhoso, super tendência, essa cor que dá pra usar tanto de dia como à noite, né? Aí em cima ela tá com uma blusa no tricô, um verde mais clarinho. Aí ela tá vestindo também uma calça, acho que se eu não me engano é uma calça prada, no pink. E sem falar, né, sem falar dessa sandália lá da Takata, vou pedir pra produção mostrar aqui. Fecha lá, Max, fecha lá, Max. É uma meia-pata, um pouco, dá licença Juliana, só pra me mostrar pro pessoal, um pouco gladiadora, porque ela vem até aqui em cima, olha, tá vendo? E quando ela virar pra vocês, vocês vão ver que aqui na frente é a coisa mais bonita. E tirando o conforto, né gente? Tirando o conforto lá da Takata Calçados. E esse calçado lá da Takata Calçados, são três endereços aqui em Três Lagoas pra melhor atender você. Vamos lá? Isso. Podemos? Podemos. Podemos? Podemos? Tá preparada, minha querida? Vamos embora? Vamos mostrar da mão aqui? Três, dois, um. A nova Juliana pra vocês, meu povo, olha isso, que coisa mais linda. Como que você tá? Deixa eu pegar o microfone aqui mais uma vez. Aqui. Pronto. Como que você tá sentindo? Feliz. Manda aquele recado pro maridão que tá assistindo você agora. Amor, te amo. Qual o nome dele? Sérgio. Sérgio, tá aí. Ele tá em casa assistindo. Consegue colocar pra mim, Matheusinho, a foto da Juliana antes? Aquela que a doutora Manoeli mandou pra gente? Pra gente mostrá-la antes e depois do rosto? Principalmente teve essa grande mudança no rosto, né? Você percebeu muito? Você percebeu essa mudança? Eu percebi bastante. Mudou muito. É? Bem diferente. Agora é o seguinte, qual que é a importância desse tipo de transformação na vida de uma mulher, né? Porque a gente sabe que as mulheres são muito mais vaidosas que os homens. Lógico, nós também temos a nossa vaidade, mas a mulher tem cabelo, tem pele, tem um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Um monte de cuidado que tem que ter. Qual que é a diferença? O que faz isso pra você? Ah, é tudo, né? Assim, eu me vi transformada, né? Jamais que eu... E a bestima? Subiu lá em cima. Tô muito feliz. Agora é o seguinte, ela falou assim, amor, né, maridão, te amo. Agora o maridão, tá ainda mais apaixonado dessa mulher. Ele tá nervoso, Lecate. Desculpa, como que é o nome dele mesmo? Sérgio. Sérgio, cuida dessa mulher, que agora ela tá mais linda e mais bela pra você ainda. Te amo, maridão. Olha aí, demonstração de amor e carinho que eu quero agradecer então, Manoela de Maimã, o Lucas e a... Graciele. Graciele e a todos os nossos parceiros nessa transformação, que vamos continuar, viu? Já tá o maior sucesso e a gente vai continuar com o quadro de transformação aqui no TVC, né, mãe? É isso mesmo. Rúdia, a Graciele, lá da Luane, ela tá ali com um kit que ela vai presentear a nossa transformada, que é a Juliana. Olha aí. Então, meu povo, quer participar? Corre lá no facebook.com.br. Lá no post da promoção você comenta e coloca a sua fotinha pra participar. Quem quiser acompanhar as fotos, tanto da Karina quanto do meu Instagram. Então, deixa eu falar. As fotos do antes e depois. Isso. Quem quiser acompanhar melhor, então, as fotos do antes e depois, pra ver de pertinho os detalhes, né? Como se diz, os mínimos detalhes. Pode estar acompanhando nas mídias sociais da Karina Concept, que é da Karina Meneghelli. E o meu Instagram também, que é doutor Emanuele de Mamã. Bacana. Corre lá. Olha aí. O antes da Juliana. Que diferença, meu povo. E com essas imagens, então, do antes da Juliana, a gente encerra esse bloco. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais pra você. Até a próxima. Até a próxima.